A seguir, No Ordinary Family, no canal Sony HD. Leslie Knope, gerente da administração dos parques. Uma mulher sem barreiras. Capaz de mobilizar as massas. Admirada por sua equipe. E respeitada por sua comunidade. Parks and Recreation, uma equipe a serviço de todos. Todo sábado, às 10h30 da noite, no Sony Entertainment Television. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho dois filhos. Gary! Olá! E uma ex-wife. Por que você não me disse? Eu ia te dizer, na próxima vez que não tínhamos sexo. Eu não lio, eu não lio. Gary! Eu estou no telefone! Gary Unmarried. Nova série. Todo sábado, às 4h da tarde, no Sony Entertainment Television. E aí A polícia da morte. A polícia da morte. E aí E aí E aí E aí I never wanna let you go Let you go, let you go Let you share the views you might be a love letter But there's nothing to say I don't wanna take your chance on your paper roll plans I'm living with you Dos criadores de The Office, chega o Sony Entertainment Television, uma equipe comprometida com seu trabalho. O que quer dizer? Tom. Altamente capacitada. Jerry, você usou um marcador permanente de novo? Liderada por uma mulher exemplar. O governo não é só um clube de jovens. As mulheres estão em todos os lugares. É uma ótima hora de ser uma mulher em política. Nós fizemos! Que não descansará até conseguir o bem-estar da sua comunidade. O que eu ouço quando eu estou sendo criada é que as pessoas me cuidem de mim. Parks and Recreation, uma equipe a serviço de todos. Todo sábado, às dez e meia da noite, no Sony Entertainment Television. A Universidade de Greendale deseja parabenizar com muito orgulho um conjunto de jovens exemplares. Cheios de talento e inteligência. E integrantes do grupo de estudo mais dedicado de nosso campus. Estamos seguros de que continuarão honrando o bom nome da nossa universidade. Em Community. Educação para qualquer um. Nova temporada. Toda quinta. Às nove e meia da noite. No Sony Entertainment Television.